O mundo brilha Peralí, se machina O mundo brilha É o que está aqui, está aqui, está aqui Onde está, onde está, onde está Onde está, onde está Onde está a canção Onde está a canção E vai tremendo E vai tremendo Não pare E vai tremendo E a cabeça e vai tremendo Vem aí, mulher Vem, vem aí, mulher Vem, vem aí, mulher Vem, vem, vem E comienza a fiesta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá, meu bem Vem, vem E levante a ela E levante a ela Vem-me a cabeça e quadril E vai fervendo Eu saí pra curtir Do alto som É digital Vem-me a cabeça e quadril E vai fervendo Vem-me a mulher 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 Vem-me a criança Vem-me a mulher Sabeوا Vem-me a mulher Vem-me a mulher Turma O brancade E Parou Pelo Parou